Todas as informações sobre a segunda semifinal do Cariocão entre a laranja mecânica da Baixada e o Vascão e o nosso homem de ferro, Thiago Carvalho, conta pra gente. Agora sim, com o palco definido, as equipes podem focar apenas no campo e bola pra semifinal do Campeonato Carioca. Depois de muita reviravolta, com o jogo transferido pra Volta Redonda e alguns desentendimentos com o consórcio, o Nova Iguaçu conseguiu a liberação para mandar o jogo de domingo no Maracanã. A administração do estádio, liderada pela dupla Flafu, usou as redes sociais para culpar o Vasco pela confusão, dizendo que a diretoria da SAF tentou se aproveitar da situação, uma vez que também tem interesse em gerir o Maracanã, com um empate em 1x1 e sem a vantagem de dois resultados iguais. Para o Cruz Maltino, apenas a vitória interessa. E nós vamos preparar tudo para o domingo e vamos passar. Que isso esteja bem claro e que a torcida venha ao estádio porque o Vasco vai chegar à final. Depois de cinco jogos em 16 dias, contando duas viagens, o time de Ramon Dias voltou a ter uma semana livre para treinamentos. O desgaste de alguns jogadores foi um dos argumentos utilizados pelo treinador para justificar o desempenho abaixo do esperado no jogo de ida. A equipe vem de um desgaste e necessitamos de um tempo de recuperação. E essa semana será boa para nós, para jogar no domingo. Venham para o estádio e vamos ver que vamos chegar na final. Para jogar no domingo, venham à calça, porque vamos chegar à final. Isso se lhe digo eu. E vão ver que no domingo vamos ir a jogar na final. Está bem? Para domingo, algumas mudanças podem acontecer, incluindo a formação tática, saindo de três para dois zagueiros. No ataque, a dúvida é voltar com o Adson ou manter Cleiton, que estreou no último jogo e foi apresentado oficialmente ontem. A gente consegue jogar junto. Eu posso, de qualquer maneira, posso também ser um substitutor dele ali. Ele tem a história no Vasco, ele também está jogando. Está jogando bem, está conseguindo fazer os gols. Mas, como vocês viram, eu também consigo ajudar, consigo jogar junto com ele. Então, isso vai ser a opção do professor. E quando o professor quiser, ou joga eu ou joga ele, a gente vai poder ajudar o Vasco. A provável escalação tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Lucas Piton, Medel de volta ao meio de campo, Zé Gabriel, Galdames e Paê, Cleiton e Verrete. Do outro lado, o Nova Iguaçu teve compromisso no meio da semana. Mas a eliminação para o Internacional na Copa do Brasil, com derrota por 2 a 0, não deve abalar a equipe, que tem o estadual como prioridade. Os três titulares poupados no duelo, voltam ao time. Entre eles, o atacante Carlinhos, um dos destaques do campeonato, com oito bolas na rede. Eu fiz planos e orei para que isso acontecesse. E Deus me abençoou, trabalhando muito, e isso aconteceu. Então, para mim, para muitos é novidade, mas para mim, não. A provável escalação conta com o Fabrício no gol, Guiana, lateral direita, Gabriel Pinheiro e Sérgio Rafael na zaga, com o Maicon fechando o setor defensivo. No meio de campo, Igor Guilherme, Albert, Iago, Bil, Xandinho e Carlinhos formam o ataque. A expectativa é de casa cheia. Em poucas horas, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. A bola rola às quatro da tarde e você acompanha a semifinal ao vivo, aqui na tela da Band. Que maravilha! Aqui na tela da Band com aquele pré-jogo e lembrando que domingo tem pós também. A gente abre três e meia da tarde a transmissão e termina às vinte horas. Duas horas de joguinho, meia de pré-jogo, duas horas de joguinho e mais duas de pós-jogo. Está comigo, né, gigante? Muito feliz. E aí, quer arriscar um palpite para quem passa ou acha que está muito equilibrado e vai ficar no muro do Fernandão? Está bem, você. Eu sou ele que pergunta. O Flavio me pergunta uma vez. Mas se me perguntar como que não tem muro, não é? Aí eu tenho que se hume. Não, não, pô. Acho que o Vasco vence. O Vasco não joga tão mal quanto jogou no último jogo. Como jogou no último jogo. Esse jogo aí, eu acredito, pode ser 2x0 para o Vasco. Mesmo tendo maiorinha, mesmo tendo o estádio e terá o Maracanã mais uma vez. Muito pelo contrário, Mari. O Vasco ficou muito exposto, né? O Vasco estava todo aberto no primeiro tempo. Então, o Nova Iguaçu deitou e rolou em campo. Foi um passeio. E o Vasco não estava com um sistema defensivo sólido. Deu muitas oportunidades de ataques e de gols e contra-ataques para o Nova Iguaçu. Foram 23 conclusões do Nova Iguaçu. Três bolas na trave. O Léo Jardim foi convocado para a seleção brasileira. Acho que muito por esse jogo. Claro que eu estou brincando. O Léo Jardim é um grande goleiro. Vem fazendo uma temporada desde o ano passado muito boa. Mas esse jogo, acho que ficou na cabeça do Dorival Júnior. Ele fez ali mais 7 ou 8 defesas impossíveis. Então, apesar do ser o jogo no Maracanã com mais de 60 cruzmaltinos apoiando o time, o Nova Iguaçu tem a vantagem do empate e vai tentar saber usar essa vantagem. Se o Nova Iguaçu sair na frente vai ficar muito complicado para o Vasco virar. Vai se expor. Vai abrir muito a sua defesa. Vamos ver o que o Ramon Dias está preparando para esse domingo que ele sabe que o Vasco tem a obrigação de vencer e vai ter que sair para o jogo desde o início e vai abrir espaço. E o Nova Iguaçu já mostrou que pode aproveitar bem essas falhas no sistema defensivo. O Vasco ficando muito exposto. É um jogo interessante. É um jogo de xadrez. A gente diz assim, né? E eu acho que vai ter mudança no Vasco. Em virtude dessa fraqueza que o Vasco mostrou defensivamente no jogo do último domingo, eu acho que vamos ter mudança. Ele vai mudar os volantes. O sistema vai ter que mudar ou o sistema ou as peças. Mas alguma coisa ele tem que fazer para mudar o que aconteceu no domingo passado. Eu lembro que segundo aqui no Sports Center o Donan falava sobre isso. Sobre essa questão de como o meio de campo do Vasco ele perdeu assim ali numericamente em confrontos para o time do Nova Iguaçu no primeiro jogo da semifinal. No ano passado, Mari, o Vasco, o Ramon, né? Acho que todo o Vasco, né? Torcida, clube, jogadores eles se mobilizaram muito a partir do momento daquele problema de São Januário da interdição do estádio. Não sei se o que aconteceu nessa semana vai ser aí um novo gatilho para o Vasco se mobilizar e se fortalecer para essa reta final. Ah, o Ramon já traz um discurso, né? Após o empate ele já traz essa expectativa, né? Do que poderia ser o jogo da volta mesmo com muitos torcedores também. Eu acho que sim. Acho que o Vasco ele pode usar isso a seu favor. Essa preocupação do meio de campo ela existe mesmo, né? Porque eu estava até revisando aqui um pouco dos números dos 24 chutes do Novo Iguaçu 15 no alvo. É uma coisa impressionante, assim. Como você, além de oferecer as possibilidades claro que o Novo Iguaçu também aproveitou, né? Mas enfim é uma questão para o Vasco porque o Vasco também atacou bastante mas num setor muito sensível ali ele perdeu no combate. Tinha vindo daquela atuação ruim também contra o Algoa Santa. Também com número alto de gols de finalizações sofridas, né? Não, 41 finalizações em dois jogos. Sofridas. Contra times fracos, né? Sem o mesmo peso, pelo menos. Que o Vasco poderia aproveitar, né? Eliminação. É, que ele poderia aproveitar que é tenso que tem pressão mas que é um Vasco jogando em casa é um Vasco que às vezes tinha um resultado tinha alguma vantagem que em algum momento cede para o adversário crescer ou cair em pilha ou se perde dentro de jogos que ele poderia ter um controle um pouco maior também. Acho que você usou a palavra correta, assim. Quando tem dois jogos assim, 41 finalizações contra o time tem controlado poucos jogos, né? É. Ok, já sei quem você é já sei como você ataca eu não vou te permitir tal coisa. Você toma um gol de escanteio uma bobeada de um zagueiro e tal até eu não estou colocando aqui o gol de escanteio na aleatoriedade não porque o gol de escanteio também é trabalhado mas é porque a bola está ali mais perto da área e tal mas como fez o Nova Iguaçu os três gols que o Água Santa ligou também a situação isso não pode permitir. finais do campeonato carioca os jogos de volta com tanta polêmica envolvida também, Mari. E ontem a gente estava conversando exatamente sobre Nova Iguaçu e Vasco onde seria a definição de vai ser no Maraca não vai treta do consórcio bom, acabou o Esporte Center tudo foi definido sincero Melo então teremos o jogo no Maracanã É verdade Mari bom dia pra você pro Bruno pros companheiros Mari Pereira Mário Marri pros fãs de esportes especialmente o torcedor Cruz Maltino é, depois de muita polêmica muita confusão finalmente ontem só ontem foi confirmada então a mudança do Raulino de Oliveira em volta redonda pro Maracanã como queriam o Vasco em Nova Iguaçu domingo confirmado o jogo 16 horas no Maracanã o segundo jogo jogo de volta com o Nova Iguaçu precisando apenas do empate já que teve uma campanha melhor foi segundo na Taça Guanabara o Vasco foi terceiro Nova Iguaçu joga por dois resultados iguais e o Vasco obrigatoriamente tem que vencer ontem mesmo começaram as vendas dos ingressos às 18 horas e 30 minutos iniciou-se a venda e três horas depois o setor sul já estava esgotado e 40 mil ingressos tinham sido emitidos hoje mais 10 mil ingressos já foram emitidos total de 50 mil vamos ter um público talvez superior ao do domingo passado que foi de 61 mil 425 torcedores a torcida do Vasco está se movimentando e vai lotar o Maracanã Vasco invicto a nove jogos cinco vitórias e quatro empates mas não venceu o Nova Iguaçu ainda nesta temporada primeiro jogo foi no dia 31 de janeiro quinta rodada da Taça Guanabara lá no Parque do Sabiá em Uberlândia Nova Iguaçu venceu por 2 a 0 e no segundo jogo domingo passado um empate 1 a 1 no estádio do Maracanã o técnico Ramon Dias pode fazer alterações já que o Vasco não foi bem no domingo passado o primeiro tempo foi muito mal no segundo tempo subiu de produção e algumas mudanças podem acontecer ele tem um desfalto certo Matheus Carvalho volante jogador de marcação foi expulso e tem que cumprir a suspensão e as dúvidas seriam uma Zé Gabrião muito vaiado pela torcida hostilizada pela torcida Cruz Maltina ainda no primeiro tempo pode sair para dar entrada para entrar no seu lugar o argentino Esforza que inclusive participou do gol de empate com uma cabeçada e tocando para o companheiro fazer o gol piton e a outra pode ser na frente o Clayton que estreou treinando pouco ele pode ser sacado ele começou jogando e aí poderia entrar o Adson com ele o time melhorou muito e também o David quando tem entrado e tem jogado bem o time tem uma semana inteira livre para treinar enquanto que o adversário está desgastado fisicamente teve uma viagem para Brasília o jogo contra o Internacional pela Copa do Brasil o retorno para o Rio de Janeiro então o Vasco vai entrar voando e o Nova Iguaçu vai entrar assim meia boca né vamos aguardar então se vamos ter essas alterações vamos saber o time do Vasco uma hora antes do jogo voltamos antes e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.